Olá, parte 2. Pois é, tenho aqui outro brinquedo. É uma Autococker Nexus E-Blade 11. Este marcador estava parado há algum tempo. Tinha alguns problemas, parafusos que não se conseguia tirar. Muito enfurjada, calcinada em termos de algumas peças. Foi um monte de peças alteradas, nesse caso trocadas ou rins, bem lubrificada. Solenoide mudado, ause-se. E está aqui. Posso-vos mostrar, se não se importam. Está com modo milénio neste momento. Está lubrificada unicamente com o Grease da Planet. Não se usa óleo nestes marcadores, apenas Grease. Tem um bolt, isto é bolt fechado, é de compósito, como podem ver. Muito simples. Basta pôr um bocadinho de Grease também. Vou juntar. Impressionante. Obrigado. Até já, até a próxima. Obrigado.